Por que? O bagulho tá tudo aqui, mano! Tô correndo pra perder a barriga, mano! Perder a barriga, por caralho! Correndo pra perder a barriga! Correndo pra perder a barriga! Ele pega! Aviso ele, ele pega! Ai! Peraí, peraí, peraí! Fala, galera! Meu nome é Edu Primitivo e estou aqui nessa bela cidade que é Muriqui para gravar o quadro mais amado do Brasil, que é o quadro Você, O Chefe! Muita gente deixou aqui nos comentários, Edu, chega na casa do pessoal e pede água. Quando o pessoal te der o copo, reclama que ela não tem gás. Hum, galera, isso vai dar um problema pra mim gigante. Mas eu vou fazer porque eu não tenho medo, beleza? Vou fazer porque eu não tenho medo. Então vamos ao desafio. Mas antes de tudo, metralha o like, metralha o like e solta a vinheta, editor! Ô, de casa! Meu camarada, tudo bem? Tudo! Botei um pouco d'água pra me arrumar aí, não, velho? Água? É, um pouco d'água? Só um pouquinho d'água aí pra beber que eu tô cheio de sede aqui, velho. Obrigado, tá? Calor desse aqui em Muriqui, cara. Lugar quente pra caramba. Oi, papo, velho. Valeu, meu camarada. Desculpa aí te atrapalhar aí, valeu? Não, tranquilo. Valeu. Obrigadão, tá? Com certeza. Calor, né, velho? Calor, bravo. Quente, cara. A gente faz um calor. Não tava moçando? Ah, tava moçando. Pode desculpa aí. O que que é isso aqui, velho? É água, pô. Tu não pediu água? Mais água? É. Água quente e ainda não tem gás, velho. Pô, tá muito abusado, cara. Pô, água quente e ainda não tem gás, mano. É isso. Na boa. Eu pedi água, eu pedi água, pô. Mas aí você dá qualquer coisa? Aí você quiser água, pro gás, aí tem quiosca aí, quiosca ali. É, mas não podia trazer uma agulha melhor com gás, não, e gelada, pô? Tá de sacanagem comigo, né? Acho até um pouco de abuso da tua parte, não. Não tô, não. Tava moçando, você tirou do meu almoço. Acho até um pouco... É, mas... Acho até um pouco... É, pô. Até um pouco de abuso da tua parte da água, assim, quente pros outros aí, pô. Tá de sacanagem, né? Porra. Brincadeira tu, hein, cara? Podia pegar uma agulha com gás, um biscoitinho também, né? O que? Você é falta de dinheiro? Você quer dinheiro pra comprar água com gás? Não, não quero dinheiro. Porque ele é só uma agulha com gás e um biscoitinho, pô. Pô, Théo, muito abusado, né, cara? Entendeu? Não tá a minha água, não tá a minha água de volta, então, por favor. Só um pouquinho de água, velho, com gás lá, pô. Não, pô. Na boa. Se eu ligar pra polícia e colocar aqui um processo em cima de você, vai ficar sinistro, porque, pô... Pô, me ligar pra polícia que tá um processo em casa de uma água com gás? Claro, pô. Só tem água normal, água com gás, só no quiosco, cheio de pô. Acho que ele quiser comprar, ele é quiosca. Não, pô, acho nada a ver isso, pô. Se eu ligar pro Procon aí e falar, pô, o cara me deu uma água sem gás aí, o cara... Todo mundo vai... Por que não? Mas por que? Pera aí, mas só... Não tem como tu pegar uma agulha com gás lá, não? Pô, tá muito abusado, cara. Tá saindo, não, você vai te dar água, você ainda quer... Pô, só uma agulha com gás, mano, na boa. Deixa eu te falar, tem um celular pelo menos pra me fechar? Não, pera aí, tudo bem, eu te dou a tua água, mas tem um celular pra me fechar? Tem celular, não. O celular não tem, não tem, não tem, não. Só pra falar contigo na boa, velho, pra eu ligar pra polícia aqui pra denunciar isso. Eu achei um abuso isso aí. Caso você me liga, você me chama pra pegar água com gás? Sim, botar uma agulha com gás, pô. Na próxima vez, pensa aí, pô, antes de dar uma água pra pessoa e pedir. Na próxima vez, você vai na outra casa, casa aqui, pega uma agulhada aqui, ó, vizinha aqui, ó, beija água, ó, então. Então, beleza, vou pedir menos aqui. Talvez a pessoa seja mais educada e me dê uma agulha com gás, a pessoa seja mais... Vou pedir menos, porque você tem que trazer um biscoitinho na próxima vez que alguém pedir alguma coisa, vem com um biscoitinho com alguma coisa aí pra dar uma força pra pessoa, pô. Tá, vou me dar uma porrada nessa sua cara. Que porrada, velho, não tem necessidade disso, só trazer uma agulha com gás aí tá tudo certo. Sério? Pô, beleza? Água com gás não tem mesmo não, né? Pegar água ali, ó, água lá. Aí, a praia de água ali, pegar. Não, não quero não, vou pedir uma água com gás ali mesmo, vou pedir em outro lugar que o pessoal é mais gente boa aí. Tá, tá bom. Valeu, mano? Eu, hein? Ó, irmão, quase morri ao pedir água na casa das pessoas. O cara pegou uma peixeira e já que é pra matar alguém, eu vou matar o LP do coração. O LP caiu e acho que não gostou muito do LP, de ter caído na pegadinha. Então já vamos soltar o desafio que é deixando o câmera paranoica. LP, se cuida, irmão. Já solta o desafio, mas antes de tudo, vamos metralhar o like. Eu quero uma meta de like de 40 mil likes, beleza? Uma meta de like aqui, ó, 40 mil likes. O Lucão tem maneira de pedir 80 mil, eu peço 40 mil porque eu sou realista. 40 mil eu tô feliz. Antes de começar o próximo desafio, eu quero indicar um aplicativo que é muito maneiro, que é o aplicativo VipChat. Ele é um aplicativo de relacionamento que você pode conhecer várias pessoas, novos amigos e, quem sabe, um relacionamento. Um novo crush, meu amigo. Com o VipChat, vocês podem encontrar pessoas de qualquer cidade. Sabe por quê? Porque o VipChat, comparado aos outros, é muito mais completo. E o melhor, o aplicativo VipChat é o único aplicativo totalmente liberado que você não precisa pagar absolutamente nada. Ouviu bem? Não precisa pagar nada. Diferente dos aplicativos concorrentes que você sempre paga para liberar alguma função. É melhor a concorrência procurar o Tohama, porque o VipChat veio pra ficar, irmão. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que o aplicativo funciona, mostrando aqui na tela. Eu vou colocar que eu sou do Rio de Janeiro, claro que eu tô no Rio de Janeiro, e vou colocar nas funções Homem e Mulheres, porque eu quero novos amigos, porque eu sou noivo. Deixando bem claro, hein? Mas pra você que procura um crush, esse é o aplicativo ideal, hein, cumpadre? E tem uma função que também é muito maneira, que é a função Smack. Você ativando o Smack, ela procura pessoas próximas a você. Próximas, bem próximas. Pode estar aqui do lado, pode estar ali, mas é bem próximo, irmão. Então não perca tempo de achar o crush da sua vida baixando o VipChat aqui no primeiro link da descrição. Tem pra Google Play e Apple Store. Então, galera, não perca tempo. Vou falar de novo, não perca tempo. Primeiro link da descrição, você tem a chance de achar o crush da sua vida no VipChat. E vamos ao próximo desafio, editor? Fala aí, meu camarada. Tudo certo? Deixa eu te falar, velho. Tranquilão? Tranquilo. Dá uma disfarçada aqui, mas não olha agora não, não olha agora não. Fica normal aí. Eu tô percebendo o maluco te filmando ali o tempo todo, velho. Mas não olha agora não, não olha agora não que ele tá percebendo a gente aí, eu tenho certeza. Não olha agora não. Fica rindo pra mim aí, pra gente fingir que a gente é amigo, pra gente se conhece. Fica rindo, dá um sorriso aí pra mim, isso aí. Tirar a mão da boca pra ficar tranquilo, pô. Fica tranquilo mesmo. É um maluco esquisito mesmo. Olha ali, ó, perto do que eu acho que ali é. Pô, ele tá filmando tudo, velho. Não, eu não. Tá filmando tudo, mano. Tenho certeza, eu tava aqui percebendo ali um tempão o cara te olhando ali. E eu falei, pô, vou avisar pro maluco ali, não sei o que que é, né? Que porra é essa? Você tá devendo e tal? Não conheço ele, não? Não conheço não, mano. Não conheço mesmo. Beleza? Não conheço mesmo. Se eu fosse tu, não olha não, mano. Não olha não, fica olhando não que vai perceber a gente aí. Se eu fosse tu, velho. Sei lá, eu ia lá, mano. Ia lá e dava uma porra, perguntar que parada é essa. Fazendo nada pra ninguém, pô. É, mas se eu fosse tu, te filmando, parada estranha pra caramba. Pergunta lá o que que esse mundo tá fazendo, mano. Se eu fosse você, ia lá e perguntava, velho. Não olha agora não, mano. Tenho certeza que não funciona. Absoluta, velho. Quer ver? Olha só, vou sair e olha pra lá, ó. Aqui, ó. Como é que a câmera tá te acompanhando, viu? Mas fica rindo, fica rindo normal aqui comigo. Fica rindo, fica rindo normal aí. Tô progando essa porra, velho. Vê lá, velho. Que porra é essa que não sei não, mano. Tira satisfação com esse maluco. Toma a câmera dele, mano. Toma a câmera dele aí. Aí. Toma a câmera dele, mano. Toma a câmera dele. Tô gravando essa porra, eu não tô te gravando não, cara. Não tô te gravando não, cara. Tô gravando o cara aqui atrás de mim. Pô, solta. Aí, mano. Eu tô gravando aqui. Aí, mano. Vem cá, mano. Fala com o Diego aí, mano. Vem cá, vem cá, vem cá. Brincadeira aqui, mano. É uma pegadinha que a gente tá gravando aqui. Não é nada contigo não, porra. Tranquilo. Achou que fosse contigo mesmo, mano. Tá devendo, porra? Olha como é que a câmera tremeu. É muito fácil o cara falar. Fazer pegadinha é fácil. Olha lá quando bota os caras pra participar. Como é que fica. Olha lá. Olha lá como é que fica com medo. Tinha que ter uma câmera filmando ele agora. Mas eu vou arrumar uma câmera pra eu filmar vocês também, irmão. Fala aí, mano. Suave? Tranquilasso? Tranquilão. Fala contigo, velho. Beleza? Vou trocar uma ideia contigo aí. Fala aí. Mas, ó. Tem uma parada acontecendo ali bem esquisita ali na esquina, velho. Mas não olha agora, não. Tem uma parada bem esquisita ali. Eu tô sentindo que o maluco tá te filmando, velho. Não olha agora, não. Fica rindo comigo que a gente conhece, trocando ideia na moral, tá? Tá devendo alguma parada, mano? Tô nada. O maluco tá te filmando o tempo. Tô ali no barzinho o tempo, ó. Ali percebendo o maluco te filmando. Sério? Tô te dando toque, mano. Tá devendo alguma coisa? Bem sinistro mesmo. Dá uma olhada ali. Dá uma olhada ali, ó. Aqui, ó. Olha lá. E qual foi que esse cara tá me filmando? Ali, na esquina. Tá vendo ali? Olha ali, olha ali de novo. Olha ali de novo. Ali, tu viu? Ih, qual foi, braço? Olha como é que a câmera dele mexe quando você anda, ó. Vou tirar essa disfarçada. Pera aí, deixa eu falar contigo, mano. Calma aí, calma aí, mano. Deixa eu te falar. Estranho pra caralho, safado. Ih, qual foi, mano? Estranho pra caralho. Vê lá mesmo que parada é essa mesmo, mano. Vê lá, vê lá mesmo. Vê lá que parada é essa. Vê lá que parada é essa. Vê lá mesmo que parada é essa. Uma pegadinha, pô. Olha aí. É brincadeira que é pegadinha. Uma pegadinha aqui, pô. Uma pegadinha que a gente tá gravando aqui, pô. E o próximo desafio, você que pediu e eu fiz. É o corre. Meu irmão, bota a galera pra correr. Fala nada. Só deixa a paranoia que fala que é pra perder a barriga. Bota a galera pra correr e vamos ser saudável, beleza? Então, ó, 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 ó. Metralhe o like e solta o desafio, editor. Corre, mano. Corre, mano. Corre, mano. Corre, mano. Corre, mano. Corre. Corre, mano. Avisa lá. É! O que é que eu ouvi, mano? O que? Porra, tá maluco, irmão? Por que? Caralho, o barulho tá tudo aqui que tá correndo pra essa porra, rapaz. Tá maluco? Que isso, cara? O que é que eu ouvi? Que foi o caralho, mano? Mas por que tá nervoso? Mas me fode, porra. Por que? O barulho tá tudo aqui, mano. Tô correndo pra perder a barriga, mano. Correndo pra perder a barriga, mano. Correndo pra perder a barriga, mano. Correndo pra perder a barriga. LP! Avisa aí, LP! Ai! Pera aí, pera aí. Brincadeira, calma, mano. Relaxa. Fica tranquilo, mano. É a pegadinha que a gente tá gravando. Ei, pisei na merda aqui, LP. Puta que pariu. Ai, me ferrei todo aqui. Calma aí, mano. É a brincadeira que a gente tá gravando aqui. Relaxa. Você zoeira. Calma, relaxa. Tô até cansado que eu corri. É a pegadinha que a gente tá gravando. A câmera ali te filmando o tempo todo. Pessoal que fosse o quê, velho? Porra, bagulho aqui tá doido. Tá sinistro aqui? Sai direto, porra. Sério? É, porra. Tá cansado aí, mano. Tá cansado. Tá foda também. Mas tá bom que tu perde a barriga, porra. Relaxa. Corre, mano. Corre, mano. Corre, mano. Corre, mano. Corre, mano. Corre. Vem cá, mano. O que que eu ouvi? O que que eu ouvi, velho? O que que eu ouvi que tá correndo aí? Só perder a barriga mesmo, porra. O que que eu ouvi? Correu por quê, mano? Por quê, mano? O que que eu ouvi? Corre na minha direção, porra. Ué, não pode correr em Muriqui, não? Não, porra. Lógico que não. Só correr, porra. Pra perder a barriga. Tô dando uns 10 segundos de muita disposição. O que que eu ouvi? Achou que fosse o quê? Pensou que fosse o quê? Sério? Tá bravo, Muriqui, assim? Tá? Como é que tá aí? Não, mas pensou que fosse o quê, sério? Explica pra mim. Assalto, ué. Sério? Tá foda assim, não. É só pra perder a barriga. Quero perder a barriga. Tô ficando maneiro, hein? A blusa tá ficando larga, não tá? Corre, mano. Corre, corre, mano. Corre, mano. Corre, mano. Corre, corre. Pra fazer um cooper mesmo comigo, velho? Pra fazer um cooperzinho. Com a barriga, velho. Por quê? Por quê? Pensou que fosse o quê, mano? Só pra fazer um cooperzinho aqui, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Pra perder a barriga, ó. Por quê? Não gosto não, mano? Perder a barriga? Corre, mano. Só correr comigo, pô. Tô precisando de companhia pra correr. Tá bom, então, mano. Chegamos ao fim de mais um quadro de desafio aqui do canal. Ainda bem que era o último, porque esse desafio do corre me deixou cansado. E um gordo correndo é um problema. Por quê? Porque um gordo fica cansado fácil. Agora eu já peço o seguinte. Deixa o seu like. Sigam lá meu Instagram, arroba.edoprimitivo, que tá aqui no primeiro link da descrição. E não se esqueçam do like, que o like é muito importante para eu continuar trazendo o vídeo para você. Se você tem alguma ideia de desafio, deixa aqui no primeiro comentário aqui, ó. Deixa aqui no comentário que eu tô lendo tudo, tô dando coração, tô dando joinha. Obrigado por tudo, galera. E agora eu vou dormir porque eu estou cansado. Até o próximo vídeo. Caralho, quase que eu caí mesmo, viado.